Santos! Santos! Gol! O Santos é o novo campeão Glorioso, alto e negro, praiano Campeão absoluto deste ano Santos! Santos! Sempre Santos! Dentro ou fora, doza pão Jogue o que jogar, és o leão do mar Salve o nosso campeão Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso, alto e negro, praiano Campeão absoluto deste ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso, alto e negro, praiano Campeão absoluto deste ano Santos! Santos! Sempre Santos! Dentro ou fora, doza pão Jogue o que jogar, és o leão do mar Salve o nosso campeão Salve o nosso campeão